Olha, eu estou aqui com a Janaína Tomás, ela é a auxiliar administrativa do grupo BTV, que está ali também coladinho, a Temakeria e Sushibá, Kiskadi. Tem promoção durante toda essa semana, então a gente vai falar sobre isso, né? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, eu queria agradecer a oportunidade aqui de poder estar falando da nossa empresa e dessa parceria da promoção vice-versa, que vai ser lançada dia 5 agora, segunda-feira. Ela vai funcionar da seguinte maneira, abasteceu acima de R$ 50, você ganha um vale para concorrer a um rodízio ou a um combinado hot. Você consumindo acima de R$ 50 na Temakeria, você concorre a 10 litros de gasolina no posto de gasolina. Isso não é bom? Então, dobradinha, né? Dobradinha, com certeza. A gente está aí em parceria para oferecer o melhor para os nossos clientes, com certeza. Nós temos uma variedade de pratos, não só na comida oriental, para quem prefere outros tipos de prato, a casa também oferece. E outra coisa, outra novidade, a partir de segunda-feira, a casa estará disponibilizando almoço com pratos executivos e, para quem é fitness, tem novidade também. Vai ter prato fitness, aproveita, não fica fora dessa, chama os amigos e fala que o almoço vai ser na Kiskadi. Muito bem. Não tem o endereço? A Janaína vai falar. Então, pronto. É anexo ao Posto Shell, da Avenida Ceará, ao lado do Banco do Brasil, número 2456, loja 1. Inclusive, segue a Kiskadi nas redes sociais, não é? Está tudo lá explicadinho. Arroba Kiskadi AC. Segue lá. Obrigada, Janaína. Obrigada, digo eu.